A gente está acompanhando a chegada do Atlético que chega no Independência para essa final com a obrigação de uma vitória por qualquer placar. Dependendo da torcida, vai ter essa vitória. O Cruzeiro hoje não vai ser bem-vindo aqui no Independência e o Galo vai sair campeão aqui hoje. A feta no coração e o pé da galera agitado. Esse é o clima que precedeu o jogo do Atlético, a final do Campeonato Mineiro, o clássico entre Atlético e Cruzeiro. O que você espera que o visitante saia hoje? Hoje, triste, chorando, amagurado, amagurado, saia triste e o Galo vitorioso. Pois é, Vitor. E essa é a chegada do time do Cruzeiro, que a gente também acompanhou. Mas a torcida que visitou a Independência foi você que acompanhou. Como é que foi, Vitinho? Pois é, Isabel. Aqui do lado do Celeste a galera está animada. Vem cá, minha filha. Cruzeirense está sendo, você é aquele visitante chato. É aquele visitante que põe o pé na cadeira, que bate no sofá. Misericórdia. Eu estou muito feliz de estar aqui no América, a segunda vez. No América? Não, Misericórdia. No campo de dependência, eu conheci. Como é que é aquele visitante chato que vai na sua casa, hein? Ele faz o quê? O que ele faz que você não gosta? Ah, ele acha que ele é o dono da casa, né? Folgado pro caramba, senta no sofá, põe o pé no sofá. Folgado demais. E aqui o Cruzeiro tem que ser folgado hoje também. Tem que tomar controle do jogo, da televisão, faz o que quiser. Com certeza. Nós vamos voltar pra quebrar aqui dentro. É, mas aqui é a nossa casa. Aqui quem comanda é o Cruzeiro mesmo. Desde sempre. Isso é, rapaz. Tem esse lado, né? Tem essa provocação. Então aqui também é a casa do Cruzeiro, então? Também é. É a casa da América, primeiramente, né? E do Cruzeiro, segundo. O Cruzeiro não foi campeão mineiro aqui ainda, aqui dentro. Aqui dentro. Então pra quebrar esse tabu logo. Mas é hoje. Ou hoje. Não passa de hoje, não. Independência é o lugar onde a gente gosta de fazer um churrasquinho de vez em quando. E o Cruzeiro focado pra hoje à noite com Fábio, Arruela, Dedé, Léo, Egídio, Henrique, Lucas Silva, Rafinha.